Tentaram matar os teus sonhos Tentaram te fazer desistir Sem olhar as consequências disso tudo Disso tudo Disseram que você não é capaz E os tensões para eles tanto faz E você já não suporta mais Mas hoje eu quero te dizer Que existe um Deus que se importa com você Ele te entende E te abraça E te defende Quando o inimigo te ataca Pode descansar Essa prova vai passar Essa dor terá um fim Basta acreditar Foi Deus quem te escolheu E não foi para perder Nessa trilha tem espinhos Mas o fim é um paraíso Esperando por você Disseram que você não é capaz Que os teus sonhos para eles tanto faz E você já não suporta E você já não suporta mais Pode descansar Pode descansar Essa prova vai passar Essa dor terá um fim Basta acreditar Foi Deus quem te escolheu Foi Deus quem te escolheu Foi Deus quem te escolheu Nessa trilha tem espinhos Mas o fim é um paraíso Esperando por você Esperando por você Pode descansar Essa prova vai passar Essa dor terá um fim Basta acreditar Foi Deus quem te escolheu Foi Deus quem te escolheu Foi Deus quem te escolheu Nessa trilha tem espinhos Mas o fim é um paraíso Esperando por você Esperando por você Esperando por você